Deixei o tempo me mostrar quem sou Perdi o medo de encontrar o amor Mudei o meu olhar diante a flor Que me apontou, beleza, onde eu só vi a dor Guardei o sentimento que queria que você sentisse agora Eu sei que se eu falasse pra você, você deixava ir embora E o que eu queria te falar É que o sentimento do meu coração Foi sozinho conquistar A paz que antes era uma ilusão E o que eu queria te falar Se você soubesse Como eu me sinto agora E o que eu queria te falar É que o sentimento do meu coração Foi sozinho conquistar A paz que antes era uma ilusão E o que eu queria te falar Se você soubesse Como eu me sinto agora Se você pudesse ver Eu sei que pra viver não existe Hora Hora pra viver E o que eu queria te falar Lá